Na onde que tá o seu olho? Tá. Cadê o seu olho? Ai, ai. Cadê o seu olho? Ai, ai. Socorro. Socorro. Vamos dar um bombeiro. Pergunta pra ele, Gi. Ô, Biel, olha aqui. Olha lá, Gabriel. Gabriel, olha aqui. Cadê seu ouvido? Cadê o cabelo, então? Tira o dedo da câmera. Tira o dedo da câmera. Cadê seu cabelo? Cadê o seu cabelo? Não, cadê seu cabelo? Cadê o dedo? Cadê seu cabelo? Não, e seu ouvido? E seu ouvido? Cadê o umbigo? Na onde que tá o umbigo? Né? Na onde que tá o umbigo? Né? Cadê o umbigo? A covinha do cabelo é aqui. Vamos lá. Onde tá o seu nariz? Gabriel, cadê a língua? Cadê a língua? Achou a língua. E seu zóio? Cadê seu olhinho? Cadê o olho? Cadê o olho? Ai, ai, cadê o olho? Cadê seu olhinho? Cadê seu olho? Cadê seu olho? Pergunta pra ele, Gi. Gabriel, Gabriel. Oi, cadê seu olho? O funcionário do time. O olho? É, ensinado. Olha aqui. Olha o seu olhinho, ó. Cadê seu olho? Achou! E o nariz? E a boca? E sua boca? Dá. É, a boca é aí mesmo. A boca é lá. E a língua? Cadê? Dá. Cadê a língua? Gerações aqui, acompanhando a língua. Olha aí que legal. E seu ouvido? E seu ouvido? Cadê o ouvido? Faz assim, ó. O ouvido. Então pisca. Ai, sabeu passarinho. Então pisca. Então dá uma piscadora. Pisca. Biel, como é que o cavalo faz? Como que o cavalo faz? Como é que o cavalo faz? Como que o cavalo faz? Como é que o cavalo faz, filho? Então pisca. Então pisca, Faz Gigi. Não, pisca. Como é que o cavalo faz gravado? Tá assim? Tá assim. Pisca então. Olha aqui. Ai, 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 ai. Olha aqui. Aí está, com o pé na cama. Eu estou com o dedo na cama. Pisca. Pisca. Dá uma piscadora. A opção é acertar o outro jeito, não. Não tem um futuro, não. Não tem um futuro, não. Não tem um futuro, não.